Um banco de dados com informações do DNA de suspeitos e condenados da justiça vai ajudar a esclarecer os crimes no Brasil. O laboratório do Instituto de Pesquisas de DNA Forense do Distrito Federal é o mais antigo do país. Aqui estão guardadas mais ou menos 25 mil amostras de sangue, saliva, cabelos e outros vestígios recolhidos em cenas de crimes. Análises de DNA feitas no laboratório indicam com bastante precisão se esse material pertence aos suspeitos e, assim, ajudam a esclarecer os delitos. O DNA é um código genético que, como as impressões digitais, nunca se repete. O exame de DNA não só consegue, muitas vezes, vincular uma pessoa a uma cena de crime e, com isso, poder condenar aquela pessoa se ela realmente for culpada por aquele crime, mas inocentá-la caso ela não seja a responsável ou a culpada por aquele crime. Laboratórios como o da Polícia Civil do Distrito Federal existem também em 15 estados brasileiros, mas muitas amostras ficavam armazenadas sem análise porque, de acordo com a Polícia Federal, em 80% dos casos não existe um suspeito que pode ter o DNA comparado com os vestígios. A partir de agora, todos os condenados por crimes hediondos ou por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio ou estupro, vão ter de fornecer material genético que vai ficar armazenado nesses bancos para ser comparado com amostras encontradas em cenas de crimes. A lei regulamentada agora também cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que vai permitir o intercâmbio de informações entre os estados. Isso vai ser fundamental para se estabelecer a autoria de diversos crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, que funciona na Polícia Federal em Brasília, tem amostras de todos os bancos estaduais. As informações ficam em poder do Ministério da Justiça até a prescrição do crime e o acesso aos dados é restrito. Esse banco não vai ser disponibilizado, não vai ser de consulta generalizada. Então, você não vai poder, na hora de saber sobre uma outra pessoa, você não vai poder saber se ela está cadastrada ou não no banco de dados. Só quem vai saber disso é o juiz criminal daquele caso, ele vai saber disso. Mas não corre o risco das pessoas serem estigmatizadas por causa disso.